O trombone de vara surgiu em torno ali do século XV e provavelmente por espartanos, né? Então eles começaram a fazer esse movimento e tal, e o primeiro nome era Sacabucha, na verdade, ou trombone, né? Por quê? Por conta da vara, né? Então ela abre e fecha, então ela foi criada. E aí o que acontece? Depois, logo na frente, ele foi usado muito, no período barroco, por bar. Então ele tinha os corais e aí ele, como o trombone é um instrumento melódico, então é muito parecido com a voz humana, o tenor. Então ele tocava junto pra realmente fazer a guia das pessoas que cantavam no coro, né? E a partir disso também, logo em outros séculos pra frente e tal, ele já foi inserido nas orquestras sinfônicas. E inclusive Beethoven foi um dos precursores e compositores, no caso, de inserir o trombone como... Aí não só como solista, aí era como naipe. O que é o naipe? São dois, três ou quatro trombones numa obra, né? Que aí tem o trombone mais agudo, com a voz mais aguda, tem o médio e o grave, que tem o trombone baixo também. Então, aí o que acontece? Esse é o trombone tenor, né? Esse é o trombone tenor, ele existe o soprano, ele existe o contralto, ele existe esse aqui que é o tenor e o trombone baixo. Que aí, no caso, tem mais chaves, né? Tem mais rotores pra que tenha uma textura mais grave, né? Aí na sequência, aqui no Brasil, o trombone foi inserido no erudito também. Heitor Villalobos foi um dos compositores que inseriu. Então, ele era mais conhecido justamente por conta da música erudita, porém, aí agora, já no século passado, ele já foi fazendo parte também na música popular. A música popular, digo, no mundo todo, tanto no jazz, quanto no blues, quanto aqui no Brasil, na música brasileira, quanto no chorinho, quanto no samba. O trombone, realmente, ele tem uma cara, na verdade, do samba, né? Do samba de raiz, principalmente. Então, grandes nomes que são conhecidos, trombonistas, por exemplo, norte-americano, J.J. Johnson, um grande jazzista, um trombonista improvisador, de primeira, assim, até indico, assim, quem tem curiosidade é o que eu quero, o que eu posso ouvir do trombone. Então, J.J. Johnson é uma grande referência pra mim, pelo menos. E aqui no Brasil, nós temos também, e vivo e tocando muito bem, o Raul de Souza, que ele é um nome que levou o trombone brasileiro, né? Da música brasileira, também, mundo afora. Então, ele é bastante conhecido, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, no Japão. Então, ele é uma pessoa que tá transitando o mundo inteiro, levando a composição dele e mostrando, realmente, a sonoridade de um trombone que é como se fosse, como havia comentado, como se fosse uma voz humana mesmo, né? Que é um tenor fazendo solos por aí. Música 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 Música